A degradação já era visível. Os bombeiros entraram e confirmaram. Por dentro, a situação ainda era pior. O relatório produzido em 2015 pelo Corpo de Bombeiros foi levado ao Ministério Público de São Paulo. Já havia uma denúncia de um morador deste prédio vizinho sobre as condições deploráveis do imóvel. Quem vive aqui confirma. O edifício Wilton Paz de Almeida estava inclinando cada vez mais e não ia demorar muito para tombar. O meu prédio fica bem do lado mesmo do prédio que caiu. Então você via uma rachadura desse tamanho aqui, gigante, torta mesmo no prédio. A situação já era prevista, né, cara? Já estava para prever já que isso ia acontecer. Já tinham medo que esse prédio caia? Ah, sim, estrutura muito madeirite dentro do prédio. Os moradores bagunçavam bastante dentro do prédio. Era bem complicada a situação. O Ministério Público abriu um inquérito civil em razão de possível existência de risco no prédio. Foram dois anos e sete meses de investigação. Mas, de acordo com esta nota da Promotoria de Habitação e Urbanismo do MP de São Paulo, os órgãos públicos responsáveis por fiscalizar o imóvel, em especial a Defesa Civil e a Secretaria Especial de Licenciamentos, informaram que mesmo com o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros vencido, não havia risco concreto que demandasse a interdição. O promotor responsável, Marcos Vinícius Monteiro dos Santos, pediu o arquivamento do inquérito no último dia 16 de março. Para que o inquérito fosse de fato arquivado, era necessária a homologação no Conselho Superior do Ministério Público. O que não aconteceu, porque o relator do caso, o procurador Augusto Rossini, deu parecer contrário e pediu a continuidade da investigação. Até agora, o parecer não foi julgado pelo Conselho. Durante todo o dia, nós pedimos entrevistas com o promotor do caso, com o relator ou com qualquer representante do Ministério Público, mas todos os nossos pedidos foram recusados. A investigação foi reiniciada para verificação das causas do acidente e também a veracidade dos relatórios técnicos que apontavam a ausência de risco. A Defesa Civil, responsável pelos principais laudos agora questionados pelo Ministério Público, também recusou os pedidos de entrevista. Integrantes da Defesa Civil disseram que estiveram no edifício algumas vezes desde 2015, mas nunca conseguiram entrar, porque eram impedidos por integrantes do Movimento de Luta Social por Moradia. Portanto, sem entrar no local, não seria possível um laudo confiável.